Quando Deus criou o mundo, no momento, no começo, não havia nada, apenas Deus. Deus disse, eu quero criar um mundo lindo. Então Deus criou as flores, o sal, as estrelas e todos os animais. No final, Ele criou um homem chamado Adão e uma mulher chamada Adão. Ele olhou para o mundo e disse, isso é muito bom. Parabéns, você é a voz da lenda, né? Agora vai, vai. A barca de Noé. A barca de Noé. A barca de Noé, a barca onde o Deus ajudou todos os animais. Deus mandou um homem chamado Noé, que ajudou uma grande barca. Uma grande barca, terreno, de... Uma barca bem grande e capaz de... Fala, eu vou responder, de... Deus. Sua família é um casal de cada animais. Eu vou mandar um dilúvio e direi como deixar a barca forte e bastante para levar todos os filhos em segurança. Noé fez tudo como Deus mandou. Que silêncio. Quando terminou, Ele construiu a barca, os animais e a família de Noé entraram nela. Então, choveu por 40 dias e 40 meses. Choveu até cobriu o topo do mundo e a montanha. Não, não é? Vai. Mas Noé, sua família e todos esses animais foram salvos. A outra página. Aí. É um dos negócios da empresa, que eu falei. Que é minha e da minha mãe. Vai, entra pra gente. O profeta Isaac. É esse aí. Estudando em TV a noite com a Rosalba. Moisés na cesta de chu... Na cesta de chu... Moisés. É Moisés. 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 Ah, Isaac. Professor Isaac. Junco. Hebraico. O rei do Egito apenas queria se livrar de todo o povo de Deus, os israelitais. Se concentra, se concentra. Se concentra. Se concentra. Ele fez uma lei para que todos os bebês e meninos israelitais... Rosalda aprendendo a palavra de Deus. Nos israelitais. Outra maravilha. Que Deus abençoe Rosalda. Que Deus proteja a Rosalda, proteja a família toda desse reino maravilhoso que o Deus criou. Que Deus criou o seu reino. Quando a equipe de reportar a esperança se faz com o rei. Que Deus. Se concentra. Que Deus. 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 Acha. Se a cesta. A princesa. Gostou. Do menino. Eu. Ficarei. Ficarei. Com esse bebê. O nome dele. Será Moisés. E ele será meu filho Moisés foi criado Para ser príncipe do Egito Vai, Rosado, ler Santo do Egito Não, saindo do Egito Senta aí, vô Senta aqui Pra tu ver Saindo do Egito Saindo do Egito O povo de Deus Era escravo No Egito Havia muito tempo Deus usou Moisés Para ajudar os israelitas A saírem Israelitas? Saírem de lá O povo teria um lugar Para morar Durante o caminho De Israel Moisés falou assim Liberte o Meu povo Meu povo Ele falou Eu não Poxa, né Ele falou assim O que ele falou? Não, o faraó Deus endureceu o coração De faraó Sete vezes Endureceu o coração De faraó Não vou liberar Vem, vem, vem Bom, assim encerramos Essa gravação Não Não, um pouquinho É muito grande Os dez mandamentos Deus ama Eu quero ler Rosalda Eu quero parar Eu vou parar Tá Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado A Rosalda vai voltar de novo Lendo Mas isso vai ser amanhã Espero que vocês tenham gostado E fui Tchau, tchau Esse é o profeta Braia É, Braia Professor Braia Administrou Ele é o repórter Mirim da equipe de reportagem Esperança e Paz Comunitária Valeu, Isa Braia Valeu Show